Bom, rapaziada, ex-desenvolvedores afirmam que o modo PVE de Overwatch 2 está morto. Bom, galera, vamos lembrar que no anúncio de Overwatch 2 foi anunciado ter um modo PVE, né, tipo, que não era um controle, ter uma história, né, e isso atraiu muita gente que estava afastada de Overwatch. Eu, por exemplo, joguei bastante Overwatch, né, lá atrás, lá na época, jogamos muito Overwatch juntos, né, eu e meus amigos e vocês que assistiram a gente, e depois que a gente parou, né, a história ainda era uma coisa interessante, porque os personagens são muito bons, né, e toda vez que vinha aqueles trailers, né, de histórias de algum personagem, uma CGI fodona e tal, pô, animava, não sei o quê, e aí eles vieram com Overwatch 2 prometendo esse modo de história e tudo, e animou muita gente, e eu falei, pô, vou jogar com certeza, com certeza mesmo não me interessando mais por Overwatch, mas esse modo eu iria jogar, e até agora, nada. E, na verdade, foi meio esquecido, nem se fala mais nisso, essa que é verdade. E desenvolvedores que deixaram a Blizzard falaram que esse modo nunca, nunca vai sair. Olha aqui. As informações vieram através de uma entrevista de ex-desenvolvedores da Blizzard, e eles pediram para manter o anonimato, não falar quem são. As missões de história estrearam em 2023 em temporada 6 de Overwatch 2, mas nunca tiveram continuidade. De acordo com os ex-desenvolvedores da Blizzard, o modo PVE não foi muito bem recebido, ou seja, ao lado financeiro do feedback dos fãs, aparentemente de modo era difícil produzir, e ainda mais desafiador para encaixar as habilidades dos heróis, mas a equipe tinha bastante apreço por ele e queria fazer funcionar. Porém, parece que nem a Blizzard nem a Microsoft compartilhavam a mesma visão, com sentimentos negativos para o modo história de Overwatch 2, que demandava mais tempo e recursos do que o esperado, e para piorar, as pessoas que estavam trabalhando no modo PVE foram demitidas em janeiro de 2024. Abre aspas. Durante entrevista, os ex-desenvolvedores citaram problemas de liderança dentro da equipe de Overwatch 2, que constantemente mudavam o discurso de, precisamos de uma qualidade nível Blizzard, para, relaxa, tudo vai ficar bem, temos uma confiança no conteúdo que será bom, sem muito direcionamento. Ou seja, algo que a percepção já era essa, mas que dentro da Blizzard é tudo, no momento, tudo uma zona. E aí, quem paga é sempre, são sempre duas pessoas, dois grupos, sempre pagam quando isso acontece. Os desenvolvedores e os fãs do jogo. É sempre a mesma história, não muda nada.